As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros no ônibus falam, 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 falam Fala, 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 fala Passageiros no ônibus falam, falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca Toca, 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 a buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Os nenéns no ônibus choram, 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 choram Pela cidade As mamães no ônibus desenchiam Desenchiu, desenchiu As mamães no ônibus Desenchiu pela cidade As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou, cua, cua, cua E todos os patinhos voltaram de lá Você ouviu falar na aranha? A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora, construa a ponte só com ferro Minha linda senhora, construa a ponte só com ferro Enferrujão Enferrujão, enferrujão, enferrujão Os parafusos enferrujão Minha linda senhora, construa a ponte com pãezinhos Com pãezinhos, com pãezinhos Prata e a ponte de Londres está caindo Minha linda senhora, construa a ponte de Londres Tenho aqui um prisioneiro Prisioneiro, prisioneiro Tenho aqui um prisioneiro Minha linda senhora O que foi que ele fez? Que ele fez? Que ele fez? O que foi que ele fez? Minha linda senhora Roubou meu relógio e sumiu E sumiu E sumiu Roubou meu relógio e sumiu Minha linda senhora Como pode libertá-lo 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 Como pode libertá-lo Minha linda senhora Cem reais vão libertá-lo 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 Cem reais vão libertá-lo Minha linda senhora Cem reais não tenho não Não tenho não Não tenho não Cem reais não tenho não Tenho não, minha linda senhora Para a prisão ele vai então Vai então, vai então Para a prisão vai ele então Minha linda senhora Alguém que vigie toda noite Toda noite, toda noite Alguém que vigie toda noite Minha linda senhora E se ele adormecer Adormecer, adormecer E se ele adormecer Minha linda senhora Com um cachimbo ele não dorme Ele não dorme, ele não dorme Com um cachimbo ele não dorme Minha linda senhora Oh, está chovendo! Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Mamãezinha quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Irmãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Irmãzinha quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Nenenzinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vá embora Chuva, chuva, vá embora Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu estou perto do Sol Sou Mercúrio, Mercúrio Sou mais brilhante do céu Sou Vênus, Vênus E eu sou seu planeta Sou Terra, Terra Eu sou o planeta vermelho Sou Marte, Marte Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Eu sou o planeta maior Sou Júpiter, Júpiter Sou planeta com os anéis Sou Saturno, Saturno Eu tenho 27, Urano Eu tenho 27, Urano Sou Urano, Urano Eu sou feito de gás Sou Netuno, Netuno Eu estou mais longe do Sol Sou Plutão, Plutão Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Somos planetas grandes e redondos Veja como somos felizes Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha pintinhos Ia, ia, ia Era piu, piu aqui Piu, piu ali Piu, piu, piu Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha cães Ia, ia, ia Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha porcos Ia, ia, ia Era ó, ó aqui Ó, ó ali Ó, ó ali Ó, ó, ó Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, 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 ia E nesse sítio tinha cavalos Ia, ia, ia Era rir aqui Rir ali Rir, rir, rir por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha vacas Ia, ia, ia Era mamã aqui Mamã ali Mamã, mamã Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia E nesse sítio tinha patos Ia, ia, ia Era quaco aqui Quaco ali Quaco, aquaco Por todo lado Seu McDonald tinha um sítio Ia, ia, ia Eu